O auditório do Centro Cultural Alvino Pereira em Maçã recebeu na manhã desta sexta-feira a sessão Fundo de Solidariedade da União Europeia à Apresentação de Resultados. Esta iniciativa contou com as presenças do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, ainda do Presidente para a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, António Dieb, e o Presidente do Município de Maçã Vasco Estrela. Foi precisamente Vasco Estrela que abriu a sessão. O Presidente da Autarquia começou por recordar os momentos vividos com os trânsitos incêndios verificados em 2017. É com gosto que recebemos esta sessão, enfim, um gosto meio amargo, no sentido que estamos aqui numa sessão para fazer a apresentação do balanço do Fundo de Solidariedade da União Europeia, que só aconteceu porque efetivamente o país viveu os trágicos incêndios do ano de 2017. E permitam-me que vos diga que efetivamente Maçã é provavelmente o local adequado para fazer o balanço deste apoio, uma vez que, infelizmente para nós, em 2017, fomos o Conselho do país com maior área maré ardida. Todos sabemos, e não vale a pena escambotear a verdade, a forma como aqui chegamos e tudo aquilo que aconteceu para que Maçã também pudesse ter acesso a estes fundos. Tudo isso é passado e não valerá a pena neste local e nesta ocasião estar a dissecar estas questões. Contudo, tenho de referir que Maçã, tendo só acesso a este fundo desde julho, agosto deste ano, não conseguiu, infelizmente, aceder a todos os montantes que eventualmente teria direito e que estavam alocados para Maçã, porque infelizmente não foi possível cumprir os prados apertados que a Agência Pós-Sigualmente e Coesão também tinha e, portanto, aí, desse ponto de vista, ninguém pôde fazer mais do que aquilo que foi feito. Fizemos aquilo que conseguimos, aquilo que pudemos, respeitando as regras da contratação pública a que estamos obrigados e tudo aquilo que tem de ser a prática dos municípios nestas matérias. No Conselho ainda continuam a decorrer obras relacionadas com os incêndios do ano de 2017. Isto porque a Câmara Municipal de Nação reportou prejuízos de cerca de 3 milhões de euros e, portanto, como numa primeira fase só tivemos financiamento a 60% do Fundo de Emergência Municipal, tivemos de tentar garantir recursos financeiros para fazer a parte que nos competia, portanto, os 40%. Facto este que obrigou um conjunto de procedimentos administrativos, nomeadamente empréstimos bancários, que nos dificultaram toda a possibilidade de cumprir tudo aquilo que era a nossa intenção. Seguiu-se a intervenção do Presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, António Dieppe, fez o retrato premonitorizado da aplicação dos fundos, processo que se encontra ainda em curso. Julho de 2017 foi a data em que se apresentou a primeira solicitação ao Fundo de Solidariedade da União Europeia. Em junho de 2018 veio esta solicitação do Estado Membro a ser aprovada pela Comissão, num valor de 50,6 milhões, 50,7 milhões. Outra data que nos parece relevante porque foi a data em que houve oportunidade aos beneficiários, nomeadamente neste caso concreto às Câmara Municipais, de submeterem as suas necessidades de forma formal. Foram as datas 31 de agosto e final de dezembro de 2018. Posteriormente, em julho de 2019, foram criadas as condições para que os municípios que tenham sido apoiados pelo Fundo de Emergência Municipal em cerca de 60% dos danos causados pudessem submeter também a parte não financiada ao Fundo de Solidariedade. E o 5 de agosto de 2019, há poucos meses, demos no programa de assistência técnica formalmente como encerradas os processos de candidatura, de análise e decisão sobre as mesmas e não havia então condições de continuar a prolongar este processo. Procurando partilhar com todos de uma forma, enfim, necessariamente sucinta, aquilo que foram as principais tipologias de investimento que foram apoiadas, elas são aquelas que resultam do regulamento da Comissão Relativa ao Fundo de Solidariedade da União Europeia e também daquilo que foram depois os documentos normativos publicados para o Estado-membro, tinham a ver com o restabelecimento de infraestruturas e equipamentos, fornecimento de casos pontuais de alojamento provisório em casos de necessidade comprovada, condições de segurança de infraestruturas e medidas de prevenção e proteção de património e limpezas daquilo que resultaram e tentativas de reposição e criação de condições, tentativa de criação de condições para o retomar dos ecossistemas afetados. Este conjunto de tipologias teria que reverter os 50,7 milhões de euros. Quem é que foi abrangido por este fundo? Foram quatro entidades de âmbito nacional, foram cinco municípios da região norte e 33 municípios da região centro. Tentando perceber como é que este processo decorreu, este processo decorreu de facto numa perspetiva de ongoing. Houve a cautela inicial de não afetar de uma forma definitiva, para mais ou para menos, as dotações e foi ao longo do tempo ser possível encontrar na interlação com os vários agentes, na interlação com estes 38 agentes em particular, os municípios, encontrar formas de equilíbrio e de satisfação de necessidades concretas identificadas. A ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, fez a intervenção seguinte para referir o reconhecimento do esforço levado a cabo pelas autarquias para repor a normalidade nos seus territórios, depois que foram os trágicos incêndios ocorridos em 2017. Estamos aqui para numa assunção de que, de facto, também foi vontade do governo português demonstrar precisamente que, trabalhando em rede, conseguimos encontrar a solução para os problemas. E não queria deixar, mais uma vez, de agradecer o papel da Comissão Europeia porque o Fundo de Solidariedade da União Europeia transmite isso mesmo, a solidariedade que a União Europeia tem quando, infelizmente, o nosso país é atingido por calamidade. E esse fundo de calamidade e esse fundo de solidariedade envolveu o apoio ao governo de 50,6 milhões de euros. Esse apoio, já vimos qual era o objetivo desse apoio. Esse apoio, que inicialmente tinha previsto 24 milhões para os municípios e o restante para outras entidades, neste momento implica um apoio de 33,7 milhões de euros para os municípios, portanto, mais 9,7 milhões do que o inicialmente previsto e para as outras entidades que também necessitam de repor os seus meios, que também necessitam de intervir na floresta, na prevenção, 16,9 milhões de euros. Portanto, neste momento significa que cerca de 70% do Fundo de Solidariedade da União Europeia foi e bem para os nossos municípios e que, apesar de tudo, apesar dos prazos curtos, apesar das burocracias, os municípios fazem o que fazem sempre. Dizem presente, executam, porque o que os move é, de facto, garantir o bem-estar das suas populações. É isto que hoje queríamos sinalizar aqui em Mação, num dos municípios mais afetados. Não porque não cuidasse da sua floresta, não porque não fosse um município exemplar, mas porque o problema da floresta é que não é um problema do município, é um problema de todos. O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, fez a intervenção final do encontro, anunciando que este momento assinala também o fechar de um ciclo que mudou Portugal. O que fazemos aqui hoje é, de algum modo, fechar um ciclo em que nenhum de nós queria ter estado. Estamos aqui, de algum modo, a assinalar como, em dois anos, as entidades locais, a Administração Central, a União Europeia, faça uma tragédia que mudou as nossas vidas. Mudou a forma como Portugal olhou, olha para o desafio da floresta, o desafio das alterações climáticas, as questões do desenvolvimento dos territórios, das áreas designadas com um momento como de baixa densidade. Como respondemos mobilizando recursos locais, recursos nacionais, recursos europeus, para a resposta, de facto, a uma dimensão de ocorrência que, na sua dimensão trágica, mais de uma centena de mortos, não poderemos tolerar que se volte a repetir. Nós entendemos que, na conjugação daquilo que é a resposta à emergência, nós não podemos deixar de esquecer e atuar sobre as causas profundas do que aconteceu. As causas profundas têm muito a ver com o modelo da nossa floresta, com o modelo de desenvolvimento territorial, com os riscos crescentes determinados pelas alterações climáticas. E o que aconteceu obrigou a respostas que não se podem esgotar nesta mobilização de recursos. Foram globalmente cerca de 650 milhões de euros entre fundos europeus de outro tipo, o orçamento nacional e esta mobilização de 50 milhões de euros do Fundo de Solidariedade da União Europeia. Foram indispensáveis. Mas aquilo que temos de agir, mesmo hoje, num dia em que a preocupação é o impacto da chuva, dizia eu há pouco, quando cheguei ao Sr. Presidente da Câmara de Mação, nós não podemos deixar de cair, lá porque 2018 e 2019 tiveram resultados em que a mobilização de recursos, a alteração de comportamentos dos cidadãos, o empenho de todas as instituições, permitiram uma redução da área ardida de cerca de 70% relativamente à média dos últimos 10 anos, e em que a dimensão mais insuportável destes fenómenos, a perda de vidas, não se verificou, nós não podemos deixar de continuar a dar absoluta prioridade àquilo que são as medidas profundas, a alteração de comportamentos, a prioridade à prevenção, a prioridade à limpeza, a prioridade à alteração do nosso modelo de floresta, a valorização dos territórios do interior, que, essa palavra tão incorreta nesta referência, mas que são objeto do Plano Nacional de Coesão Territorial e que justificam o nosso esforço, porque estes acontecimentos mudaram também a forma da União Europeia olhar para estes fenómenos. Legenda Adriana Zanotto